Fala rapaziada, começando mais um vídeo top Aqui no canal, eu sou o Dub, estamos começando mais um vídeo Teve um evento da Asphalt Nation aqui atrás, quer dizer, aqui atrás não, né? Lá pra trás E aí a gente veio gravar aqui os carros saindo Vai ter alguns acelheiros, já teve alguns acelheiros Mais do que a gente poderia postar, mas é a cultura de rua, a gente só tá aqui pra mostrar como é que é Então deixa aquele likezinho, se inscreve porque todo dia tem vídeo no canal Se você se inscrever, você não vai perder nada, fechou? Tamo junto e bora pro vídeo Quando o leiro, onde eu vou? Lá vai pra cima! Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau Opa! É, rapaziada Começou bem o vídeo, começou bem Pô, aquele chevetinho louco, hein, mano É que eu não sei se pegou na câmera, mas soltou um fogo ali do lado, velho O pau e saiu, o bagulho fez fumaça Só lembrando, agradecendo mais uma vez a organização do Asphalt Nation Os caras são top, ajudaram a gente Tá vendo mais carro, ó Opa! Opa! Hummm... O papo tá louco, velho, tá louco! E agora, comenta lá embaixo, qual você prefere? Tipo o Cruze, que mano, fino trato, carro de exposição top Com carro de performance Comenta lá embaixo qual você prefere Tem um sniper ali no 147 Olha lá a luz Olha lá a luz E aí coloca ela aí Rapidão assim Olha a emoção Vai ter que ser muito mais rápido Foi da hora Agora tem carro Agora tem carro Pode falar Pode falar Você nunca acreditou que ia ver um Volvo com o Hulk tão bonito na sua vida? Pode falar Eu aceito, eu tomei a chave Caralho Olha lá, vai ter uma doposiezica, pai Ele vai passar aqui E aí 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 Esses cara Racha de carro lento É a coisa mais da hora que tem É mais emocionante de carro rápido Porque carro rápido Vai dar nem tempo de ver Esses assim é da hora Eu lembro quando eu tinha o meu Civic R18 Que era mais lento Era da hora quando eu disse, mano Esses caras E aí 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 O que é isso? Eu falo pra vocês, caralho, racha de carro lenta é muito mais da hora, você consegue prestar atenção em todos os detalhes, é muito bom, é muito bom, ou, deixa aquele likezinho, mas se inscreve no canal, dá um trabalho da porra com esses vídeos e você não encontra em lugar nenhum esse tipo de conteúdo, só a gente grava, então se inscreve aí no canal pra você não perder nada. Segura aí a bolsa, eu tenho que acelerar aqui, ó. Opa! 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 E aí A O que é borrachão? O que é borrachão? Pedi borrachão no caminhão, mas não deu não O que é borrachão? O que é borrachão? Não tem nada Chama na aldeira, rapaz O que é borrachão? 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 Não tem nada Apera Ah, porra! É errado, mas foda-se, é do caralho! Você é chato, velho! É o meu, filho! O Corolla acelerou, o Ômega tá de boa e o Corolla acelerou. Eu vou embora, acabou o vídeo. Acabou o vídeo. Acelera! 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 Eu não gosto disso. Isso é errado, ok? Eu vou colocar no vídeo porque a gente tá precisando de conteúdo. Senão até tirava, né, Gu? Eu não aprovo nada disso. Acelera! Acelera! A via aqui é 70 ou 90? Acho que é 100, tá? 90 é... A via aqui é 100, tá? A via aqui é 100, tá? 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 Parabéns! Eu tô aqui, tenho que ir pra lá pra não bater em mim mesmo. Caralho! A CIDADE NO BRASIL 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 Rapaziada, segue ele lá o BTK Olha lá, olha lá Voltando ao assunto do SI Só que mano, vocês viram? O SI nunca engata a segunda Inclusive Matheus, precisa dar uma Sincronizar melhor ali Que a segunda ele foi Aí na hora de engatar não entra É todo SI assim, não engata a segunda, velho Sincronizar melhor ali Se inscreva no canal.